A Prefeitura de Caxias recebeu uma referência elogiosa do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão nessa segunda-feira, por meio do site do órgão na internet. Dentre as ações citadas, estão a disponibilização de painéis com históricos da pandemia no município, incluindo números de casos confirmados e óbitos. Em relação à vacinação, são informadas as quantidades, as doses recebidas e as doses aplicadas. Caxias é exemplo, assim como Itapecuru Mirim, Imperatriz, São Luís, Codó, dentre outros. A referência elogiosa à Prefeitura Municipal de Caxias pelo TCE se dá por conta de um processo de fiscalização que o TCE está fazendo junto aos municípios que não estão cumprindo com a lei da transparência. E a Prefeitura de Caxias aparece como um dos municípios que vem cumprindo, inclusive é destaque no site do TCE, por informar, inclusive a quantidade de vacinas que chegam e ainda aquelas que são administradas durante todos os dias. O TCE vai fiscalizar municípios que não estão prestando informações obrigatórias ao órgão, estando assim em descumprimento com a decisão normativa número 39 de 2021. que normatizou o acompanhamento da vacinação contra a covid-19 por parte do TCE Maranhão.